Olá pessoal, hoje nós aqui da PoliSolux iremos mostrar para vocês uma aplicação com os perfis da PoliSolux Viga Calha, perfil Cantoneira, perfil T, curvado, calandrado e chapa alveolar de 6 Uma demonstração aqui para vocês, o que você pode fazer aí no seu corredor lateral Uma cobertura retrátil manual, algo bastante simples, mas funcional E econômico, né? Então, eu acredito que você possa gostar E o resultado final é esse que você está vendo aqui, né? Então, na sequência é manual, você vai empurrar com a mão e é bacana, vamos lá Cobertura retrátil, ela mexe para os dois lados, abertura para um lado ou para o outro De acordo com a sua preferência, toda em alumínio Pessoal, esse é o lançamento da semana, uma cobertura retrátil Essa é manual, já vem com a calha, aqui calha estrutural em alumínio Olha lá Pode mexer um lado, pode jogar tudo para um lado ou para o outro Isso aí Nesse caso, está tudo em perfil de alumínio natural, mas pode ser pintada também Ela pode ser manual ou automatizada Eu vou fazer aqui uma pequena explicação, uma explanação para vocês De uma forma, aqui no meu caderno mesmo, não sou nenhum desenhista, né? Mas vou apenas apresentar para vocês o que foi feito ali no vídeo Então, para que você possa pedir alguns desses perfis para realizar esta tarefa Então, vamos lá Primeiro, duas calhas de 4 polegadas, uma de cada lado Para que a gente possa fazer essa cobertura que a gente vai chamar de semirretrátil Por que uma semirretrátil? Porque ela não é uma cobertura com roldanas, ela não é com rolamento, entendeu? Então, é o seguinte, ela tem esse pivô, esse olhau que você está vendo aí aberto Daqui a pouco nós vamos colocar o nosso pivô para você ter uma ideia E a cantoneira resolve E isso é para vãos de 1 metro, 1 metro e 20 até 1 metro e meio no máximo Porque é somente com o perfil T, ok? Vamos lá Dando sequência aqui, então nós colocamos aqui os dois pivôs, né? Então, está aqui o pivô, o PC4413 aqui e aqui, tá? Então, nós colocamos o pivô Agora eu vou colocar a cantoneira aqui para vocês entenderem Vamos lá Vamos lá Dando sequência agora aqui, ó Nós colocamos uma cantoneira aqui e outra cantoneira aqui Então, são duas calhas, uma ao lado da outra, né? Aqui, vamos imaginar 1 metro aqui, ó 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e meio, né? De um lado ao outro Vou sinalizar aqui para vocês Então, aqui, entre uma lateral do muro, do corredor, vamos dizer E outra lateral, nós temos aqui até 1 metro e meio Então, pode ser 1 metro, 1 metro e 20, 1 metro e 30, 1 metro e 40, 1 metro e 50, né? Por quê? Porque não tem enrolamento Então, não adianta a gente querer colocar um sistema pesado com vidro aqui Primeiro que só com o policarbonato, que ele é só para o curvo, né? Então, é pequenas medidas, mas vamos lá Vamos lá Acompanhando agora, então, eu coloquei o pivô, né? Então, aqui está o pivô de um lado e do outro Então, eu já tenho um sistema sobreposto ao outro, né? Ok? Então, agora vamos lá Colocar agora o nosso pivô O nosso perfil T Que ele vai daqui até aqui, né? De um lado e do outro Vamos lá Colocamos o perfil T agora aqui, ó Nessa, na parte curva de dentro, né? Esse aqui Agora vamos colocar ele na parte de cima Então, aqui nós colocamos o perfil T Eu estou sinalizando aqui, sempre com cores diferentes, né? Então, perfil T, o mesmo aqui E perfil T, aqui na parte de cima, né? Então, eu já tenho aí montado a de cima e a de baixo Então, eu tenho uma folga aqui dentro do pivô Né? De É, um milímetro Então, isso aqui vai se movimentar Então, para isso Isso tem que estar super alinhado Não pode dentro do esquadro Porque se tiver um Um centímetro, um milímetro fora, né? Ele já vai travar, né? Eu até digo assim Eu faço uma analogia, né? Com aquelas gavetas de mesa de fazenda Antigamente, de madeira Que não tinha roldana, né? Então, se ela não tivesse bem alinhadinha Na hora de você abrir Ela não abria E na hora de fechar, ela travava também Então, assim O conceito é o mesmo É uma gaveta, né? É uma gaveta Que você precisa que tudo esteja alinhado, né? Então, estando alinhado Essa peça vai se movimentar Então, no vídeo aí você consegue ver, né? Então O que vai acontecer? Você vai ver que aqui, ó Você tem a calha maior E aqui a água que está descendo Ela tem pouco espaço Isso é verdade Nós vamos ter que criar furos aqui, ó Nessa cantoneira Para que a água desça aqui E aí você pode criar, inclusive Uns furos maiores, né? Nessa cantoneira, né? Os rasgos maiores, né? E aí você vai falar assim Ah, mas aí não é uma calha Não, não é É um sistema É, digamos, provisório Essa aqui de cima Vai ficar mais com uma fixa E a de baixo com uma que vai correr, né? Então, vamos lá Eu estou indo aqui devagar aqui Esse aqui é um desenhista do Senai Estudei mecânica em 1978 Na construtora Mendes Júnior Em Tubiara, Goiás Então, agora Pode ver que eu não evoluí muito, né? Os conceitos de desenho técnico, né? Então Mas ficou nisso mesmo Mas dá para ajudar aí Vamos lá Vamos lá Vou pedir desculpa para vocês aí Nas falhas aí Nas tremidas do Na minha máquina fotográfica Que é apenas um celular aqui Né? Um Moto Z Play Da Motorola Né? Então É isso É um celular simples Que eu faço as gravações aqui Tem nada de especial não Então vamos lá Então aqui está a nossa cobertura retrátil E vamos lá Então o perfil T É este perfil aqui Que você está vendo aqui Com este desenho Então eu vou mostrar ele aqui para vocês Tá? Então ele tem este Este formato aqui, ó Tá? Ou ele tem este formato Para colocar a gacheta Ou ele pode ser Com este formato aqui, ó Que você coloca a fita VHB Então ou você escolhe a fita VHB Tá? Para colocar aqui Dupla face E aí vai entrar A chapa de policarbonato aqui Para este sistema nosso Apenas a chapa alveolar de 6mm Tá? Então a gente não utiliza A chapa alveolar De 10mm nesse caso Porque ficaria muito É... Digamos assim Para... É... Para a curvatura do alveolar de 10mm Ele é muito forte Então realmente ficaria Não é que não dê Até dá Mas com o alveolar de 6mm É suficiente para a gente fazer Esta cobertura aqui Então está aqui A gente coloca Vamos dizer Normalmente você coloca um perfil Vamos colocar aqui Um perfil trapézio Só que quando é uma cobertura curva O que ocorre? Na cobertura curva A gente costuma Trabalhar com O perfil Barra chata O mesmo conceito Só que ele Faz a curvatura Com maior facilidade Então Em cima aqui A gente utiliza O perfil Barra chata Deixaremos inclusive Uma lista de materiais Aí Com o perfil Barra chata Se fosse reto A gente utilizaria O perfil Trapézio Como é curvo A gente utiliza O nosso perfil Barra chata Meio repetitivo Mas para que você Possa entender O perfil trapézio Tem aquela Nervura Aqui em cima Que dificulta A sua curvatura Esse barra chata Não É uma barra chata Ela acomoda De acordo com A curvatura Do perfil Então vamos lá Vamos falar um pouco Agora do que Nós criamos aqui Então vamos lá Então Está aqui Então nós já falamos Um pouco do perfil T Então ele está aqui O que ocorre O nosso desenvolvimento Como que Se sucedeu Essa é a primeira Calha nossa Com 76mm 76.3 Ou seja 3 polegadas Você verifica Que com esta calha Aqui eu não consigo Jogar um outro sistema Aqui dentro Digamos Se eu for colocar Uma Uma cantoneira Aqui Não cabe Então não cabia Então a gente Ficava meio apertado Nós tínhamos Essa outra calha Aqui Que ela é boa Para colocar Um perfil de 100 Aqui Mas Quando ia colocar De novo A fixação Lá em cima Também Olha aqui Então ela também Não Ela também Não dava Ia passar Lá por cima Então o que Nós fizemos Então ao invés De uma calha Com 100 Aqui na frente Aqui tem 130 100 Aqui vamos Chegar aqui Só para você Entender direitinho Aqui Aqui tem 105 E esta aqui Tem 55 Aproximadamente Então o que acontece Aqui é suficiente Mas essa altura Aqui ela tinha apenas 90 Então Então não dava Então o que nós fizemos Nós criamos Primeiro Uma cantoneira Que a gente chama De cantoneira Resolve Vamos pegar ela aqui Para que você possa Entender Então está aqui A cantoneira Ela vai ser fixada Na parede Da calha Conforme você está vendo Aqui Está vendo Aqui Então essa cantoneira Ela vai entrar Aqui Tá Desculpe aí A minha falta De 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 didática Aqui Muito coordenada Aqui Porque eu estou sozinho Aqui De acordo com o que vai vindo Aqui na sequência Aqui Eu vou contando A história Para você Porque na verdade Aqui não é Uma aula Passo a passo É apenas um Estou contando a história Para vocês Então vamos lá Então nós desenvolvemos Essa cantoneira Aqui E ela vai fixar Na parede interna Desta nova calha Que nós criamos Então pode ver Que a nova calha Agora ela tem 55 Para assentar o pivô E abre espaço Aqui Está vendo Aqui eu tenho Espaço agora Para colocar Essa cantoneira Resolve Que foi Desenvolvida Lembrando você Que a gente pode fazer Com a pintura Branca Marrom Anodizado Sem pintura Né Esse aqui é o cru De acordo com Conforme sai Da fábrica Né Da extrusora Tá Então tá Então uma vez Foi feito isso aqui Então nós temos Então o nosso sistema Aqui Que já está demonstrado Né Está aqui Então O nosso Digamos Aquela parte De cima Então ela vai vir Aqui ó Tá vendo Está dentro da calha Imaginando aqui Isso está dentro Da nossa calha Vamos mirar Aqui um pouquinho Então isso aqui É a parte De cima Da nossa Da nossa calha A cantoneira Resolve E a outra parte Está na parte De dentro Aqui Então creio que Já deu para vocês Entenderem Né Este conceito Aqui Então vou guardar Aqui Vou aproveitar Agora também Para mostrar Para vocês Também o seguinte Então vamos Trabalhar Conforme nós falamos Com a chapa De 6 milímetros Aqui a cada Como ela é curvada A cada 70 centímetros Né Então 52 centímetros A gente trabalha Quando a chapa alveolar De 6 Ela Ela é reta E 70 centímetros Quando ela está Curvada Né Que ela vai Estruturar um pouco mais Então Falando para você Aqui também O seguinte Aqui ó A chapa Normalmente Quando você receber Ela tem dois lados Um lado Que tem um liner É Sem nada Está vendo aqui E do outro Ela tem um liner Colorido Escrito Né Então Este lado É para cima Então Aqui a gente vai Aqui ó Retirar aqui ó Vamos Retirar aqui Para mostrar para você Você instala E após a instalação Você retira esse liner Porque se você deixar Mais do que dois dias Esse liner Ele vai grudar Debaixo do sol Ele vai grudar Então essa parte aqui Está vendo um liner Branco aqui Sem escrito nada Ele até sai mais fácil Ele não tem a proteção UV Então Este lado aqui Você pode ver Que ele é um lado Inclusive mais brilhante Ó Esse é mais brilhante Do que esse Que não tem a proteção UV Então proteção UV Mais brilhante Sem a proteção UV O lado Ele é menos brilhante Foi bem fácil De você entender Eu acho que Vocês nunca tinham visto Uma apresentação Dessa aqui Foi legal Isso aqui ó O UV Vou mostrar a branca Aqui que fica bem claro Está vendo que está fosco O lado que não tem É o UV Quer ver Vou mostrar aqui Ó Isso aqui tem A proteção UV Então se por acaso Lá você se perdeu Tem essa Essa técnica aí Que você vai ver Que ela é fosqueada Então A proteção UV É o que? É uma É um composto De acrílico Então por isso Ele é brilhante Desse jeito aqui Tá? Então Beleza Então vai aqui A chapa De um lado e do outro Vai o perfil Trapé O barra chata Conforme nós falamos E assim Nós temos A nossa A nossa montagem Dessa Dessa cobertura Então nós vamos Ficar com os Os vídeos aí Se você precisar De um rufo Nós temos Esse rufo aqui Né? Que ele é um rufo Ele tem aqui Um furo Para você fazer Um acabamento lateral Né? Digamos Você finalizou A sua obra lá Você vem aqui E faz um Um acabamento Lateral aqui Né? Entendeu? Lá Para não entrar passarinho Aqui embaixo Né? Está lá no Na parede aqui Ó Vamos pegar aqui Ó Tá vendo? Aqui ó Ele assenta direitinho Ali Tá? Você pode emendar Também um com o outro Ele tem os furos Aqui Você pode botar Um pino elástico Fazer o emendo E depois nós temos Ainda uma borracha Aqui embaixo Ainda para fazer A vedação Né? Então Está aí Está visto a linha Da poli-solution Isso aqui Já não usamos mais Porque é um Um produto apenas Para aquele perfil Lá mais alto Né? E é isso aí Essa calhinha pequena Aqui é apenas Para outras Aplicações Também É muito bacana Também Porque ela é uma calha Estrutural Também Para pequenas Coberturas Também Mas não Dessa forma Aqui que a gente Pode Ter dois níveis Né? Conforme Você está vendo Aqui Vou relacionar Vou relacionar Agora os itens Para você Tá bom? Vamos lá Nós vamos fazer Uma planta baixa Olhando de cima Né? E vamos fazer Uma simulação Aqui de Seis metros Por Um metro e meio Né? Então Esse vai ser O corredor lateral Nosso Né? De um metro e meio E seis metros De comprimento Né? Se você quiser Colocar doze E você emenda Um sistema Com o outro Né? Tá? Mas vamos Colocar aí Então nós Dividimos o seguinte Aqui ó Então nós temos Aqui seis metros No total Tá? Seis E nós vamos Colocar aqui Três metros Né? E Aqui nós Colocamos também Três metros Ok? Cada parte Dessa aqui Um metro e meio E setenta e cinco Então Setecentos e cinquenta Milímetros Milímetros Tá? Isso Setecentos e cinquenta Milímetros Cada Placa Alveolar Que ela vai estar Aqui ó Nesse sentido Curvado Né? Aqui está Chapa Alveolar Né? Nós podemos Dividir aqui ó Em duas cores Então Eu tenho aqui Uma parte Que está Na parte mais alta E a outra Na parte mais baixa Né? Ambas irão Correr Para cá Ou para lá Essa vem até aqui E essa Vai até aqui Ok? Então tá Vamos dar um Pause aqui Um minuto só E o nosso Corredor aqui Conforme nós falamos Ele tem Mil e quinhentos Então Ele está aqui Representado Olhando de cima Né? Aqui ó Mil e quinhentos Ok? Então É isso aí Então Um vai Estar na parte Mais alta Com a cantoneira Resolve E a outra Dentro da calha Né? Então Dessa forma Nós temos Então Seis metros Vamos colocar aqui Seis metros No total Né? E Aqui É o total Do seu Corredor Né? Ok? Isso Então tem seis Três metros E três metros Esse três metros Ele caminha Para cá E este Aqui Caminha Para cá Ok? Então De novo Nós temos duas partes Né? Então nós vamos aqui Dividir Ok? Uma parte de cima E outra de baixo O que vocês vão ver No protótipo No nosso parceiro Que foi a Polimax De Goiânia Que é um distribuidor nosso Né? Fale lá com a Bruna Né? O seu Zé Roberto E toda a sua equipe Né? Em Goiânia Agora nós temos O distribuidor E essa criação Aqui Os perfis São nossos Mas esta criação Aqui Foi lá do pessoal Da equipe Da Polimax De Goiânia Inclusive Vou deixar o contato Da Polimax Aí Que nós temos Esse produto Desenvolvido Através dos nossos Perfis Eles desenvolveram Já atenderam Alguns clientes Então você precisando Em qualquer parte Do Brasil Poderá Consultar A Polimax Tá? Nós temos Outros distribuidores No Brasil Tá? E você assim Também poderá Consultá-los Né? Polimax.net Eu vou deixar O contato Na descrição Do vídeo Na sequência Para vocês Espero que esteja Né? Claro Para vocês Né? O que foi feito No vídeo No protótipo O desenho Está aqui E Eu vou passar Também uma pequena obra Também na sequência Que foi feita Com esse conceito Relembrando a você Não é uma retrátil Com roldana Com rolamento Rodana Roda mais fácil Aqui eu tenho Um pivô Este pivô Aqui O que que acontece? Ele não Ele não sai Vamos pegar aqui Uma Uma situação Aqui ó Então diga Se você tiver um vento Igual teve esse Agora Lá no sul do Brasil Lá em Santa Catarina No Paraná Por exemplo Então se ele tiver Aqui dentro do pivô Ele não sai Ele não movimenta Tão fácil Tá? Né? Ele não movimenta Tão fácil Né? Mas movimenta Fiz analogia aí Da gaveta De uma De uma Deixa eu Movimentar aqui Fica mais fácil Né? Uma gaveta De uma De uma De uma mesa Né? Que é uma Uma gaveta Né? Então o perfil Ele se move Aqui dentro Mas ele não é É... Digamos Um rolamento Vamos lá então Dando sequência Então nós estamos aqui Falando de uma cobertura De seis metros Por um metro e meio É... Conceito desenvolvido Através do nosso Distribuidor Da Polimax De Goiânia Tá? Aproveito E mandar um abraço Lá para o nosso amigo Fernando Que é o nosso ninja De lá Tá bom? Então vamos lá Eu fiz aqui Uma lista De materiais Básica Para você Nesta cobertura Aqui Que ela tem Seis metros Por um metro e meio Né? Viga a calha E tal Sistema de pivô Então vai uma calha De cada lado Né? Olha aqui Nós temos aqui Uma calha De cada lado De seis metros Se for apenas Três metros Você vai comprar uma E cortar no meio Ok? Então eu estou Trabalhando aqui Com seis metros Por um metro e meio Então são duas calhas São duas cantoneiras Resolve E são quatro Pivôs Né? Dois aqui E dois aqui E o perfil T Vai Um, dois, três, quatro, cinco Dois, dez Perfis T com um metro e meio Chapa alveolar Aproveita para fazer uma correção Não é setecentos e cinquenta É setecentos Porque a chapa tem Dois metros e dez Dividido por três Então dá setecentos milímetros Então está feita a correção Peço desculpa a vocês aí Tá bom? E claro Quando você coloca O perfil Né? A chapa Ela vai Né? Roubando Um Um pequeno espaço Né? Aqui Deixa eu só ajustar aqui Né? Então ela vai roubando o espaço aqui Então esses setecentos Ela vai chegando para lá Então vai ficar bem Vai ficar bem legal, né? Então está aqui Uma demonstração aqui De como Que realmente ela fica lá Na prática, né? Fica muito Muito legal Muito bacana aí, tá? Vamos lá então Então virando a página aqui Vamos lá Então está lá Dois perfis Viga calha De quatro polegadas Né? Aqui Esse novo perfil Viga calha Duas cantoneiras Resolve Uma de cada lado Dez perfis T já curvado Né? Então não dá Para você comprar E curvar Aí você tem Calandrar ela Então tem uma máquina Nossa, né? Lá na Na Polimax Temos também Em Curitiba Na casa do Policarbonato Essa calandra E temos outros Distribuidores também Porto Alegre Global Policenter De Hortolândia Petrochem Salvador Portal do Vidro Em Manaus MS Policarbonato Em Campo Grande Mato Grosso do Sul Em breve Outros distribuidores Aí passaremos Para vocês Oito chapas Então cortadas Com um metro e meio Né? 700 milímetros Os quatro pivôs Parafusos Ribitos Fitas Dupla face Porosa Definir a cor Da pintura Né? Você pode ter A pintura Branco Você pode ter Um marrom Você pode ter Ele natural Da cor Do Né? Da cor do alumínio Mesmo Você não quer Pintura, né? Então Tá aí Definei a cor Da pintura A cor Da chapa A gente recomenda Neste caso Aqui Até para ficar Mais econômico Com a chapa Alveolar De 6 milímetros E mais fácil De montar Porque a de 10 milímetros Ela realmente Ela fica Bem nervosa Né? Então como Ela vai ser curvada Então de 6 milímetros É suficiente Né? Então este projeto A gente dá o crédito Aí para a Polimax De Goiânia Né? E a gente vai Encerrar aqui E dar mais uma dica Aqui Aproveitando já Que eu estou Encerrando aqui Na parte de cima Né? Aqui Nós teremos O nosso O A nossa Chapa Né? A chapa Ela está Ela está aqui Né? Então o que você pode fazer Por exemplo Para a água não cair Lá atrás Então você pode afastar Essa chapa aqui Para a água já cair Antes Né? Vou segurar aqui Aqui Então a água Que está descendo Na 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 parte da cantoneira Né? Nessa parte de cima Né? Então a hora que a água Estiver descendo Ela já cai dentro da casa Você não precisa fazer A água ir lá atrás Então ela já Cai aqui Um pouquinho antes Aqui Então você já Pota o perfil Pingadeira Aqui Tá bom? Ah é Tem que acrescentar Ali o perfil Pingadeira Que faltou também Tá bom? Então beleza É isso aí Mas os ajustes Serão feitos Pelo próprio Distribuidor Seu aí Então a gente Finaliza isso aí Acredito que tenha Ficado bacana Vou deixar mais Algumas imagens aí Tá aqui Minha mesa de trabalho Aí Que hoje foi um dia Dia 7 de julho Um dia muito gratificante Aí fazendo esse trabalho Aí de demonstração Para vocês Tá bom? Um forte abraço Pessoal Um abraço Fique em casa Se puder Mas vamos produzir Que o dia agora A hora é de Produção De fazer Acontecer Né? Tá aí Muito obrigado vocês E até a próxima Um abraço Fica com Deus E tudo de bom Aí Estamos empurrando A cobertura De 6 metros Com a mão Tá aí Após a explicação Aí que nós demos Um caso prático Aí 6 por 1 metro e meio Exatamente isso aí Que você tá vendo Empurrado com a mão Né? É isso aí São pequenas coberturas É Como se fosse um todo Né? Imagina um todo Uma sombrinha aí Que Ela vai te proteger Né? E tem uma movimentação Para abrir e fechar Conforme Você está vendo aí Né? Então Espero que tenha sido útil Para você E mande aí A sua solicitação Para nós Tá bom? Um forte abraço Muito obrigado E tudo de bom E tudo de bom Tchau.